Música Voltamos à entrevista com Isaac Finco, empresário na área de fitness. Isaac, nós nos blocos anteriores falávamos sobre o papel do complemento alimentar e antes de sair do bloco eu te fiz uma pergunta sobre a questão da Anvisa, o órgão que fiscaliza os produtos que são usados não só na alimentação, mas também medicamentos. E a Anvisa parece que andou reprovando alguns medicamentos e complementos produzidos e vendidos aqui no Brasil. Você pode falar sobre isso? Sim, sim. A Anvisa realmente ela fiscaliza de forma competente todos os produtos, não só medicamentos como alimentos, bem citados. E o suplemento ou complemento alimentar ele entra nessa linha de alimentos, né? Ah, sim. Porém o Brasil ele não tem muita tradição em fabricação de suplemento alimentar. Existem sim algumas marcas já com mais de 20, 30 anos, algumas marcas que são sim comparadas às marcas top importadas, mas existem também muitos aventureiros, muitas empresas que simplesmente querem pegar essa onda, o boom do mercado e acabam não conseguindo entregar um produto de qualidade para os seus clientes, né? Sim. Então, nessa busca de obter fatia do mercado ou um lucro, acabam invasando um produto que não é realmente aquilo. Então, a Anvisa fez suas análises, identificou que em determinados, vários produtos, né? BCAA, que também é um aminoácido, né? Derivado da proteína, assim como o e-protein, não estavam cumprindo o que informavam nos seus rótulos. Sim, dos teores, né? Os teores das suas informações nutricionais. Se você tem 24 gramas de proteína, porque então, em exame laboratorial, acusou 10, né? O nível de carboidrato, que você alega ter apenas 1 grama, que quem tem um controle de injeção de carboidratos, um diabético, até uma pessoa em dieta, gostaria de reduzir essa quantidade de carboidrato. Na verdade, em vez de ter 1 grama, que ela alegava, as marcas tinham 10, 15, até 18 gramas ou 20. Sim. Então, isso é algo muito sério. A Anvisa já está, não só fiscalizando, mas ela já proibiu muitas marcas, né? Circulação dessas marcas de comercialização. E esse produto que você usa? Esse produto nosso, ele já é, ele foi aprovado por um órgão da FDA, né? Ele vem dos Estados Unidos, então a FDA representa a Anvisa, como se fosse a Anvisa, lá nos Estados Unidos. A Federal and Drug Administration. A Drug Administration dos Estados Unidos, exatamente, na América. Então, lá existe uma fiscalização muito apurada, né? Então, realmente, os produtos importados, eles já têm uma tradição maior. Até porque, pelo legado, né? Quase 80 anos de linha de produção, né? Então, assim, Anvisa você quando você traz o produto, você faz um processo de registro, você identifica, traz todas as análises laboratoriais do produto, e aí sim você pode trazer esse produto ao mercado nacional. A pessoa, ela toma isso de acordo com a dosagem, né? Por exemplo, eu imagino que isso seja proporcional à quantidade, né? E a frequência que você pratica as atividades físicas, né? É, existe uma conta, na verdade, que se faz. O nutricionista, ele é melhor para fazer uma análise de qual o nível calórico que você está ingerindo e o nível calórico que você está queimando durante os seus treinos. Qual a intensidade do seu treino? E ele vai poder medir a sua necessidade de repor essas calorias com a suplementação, né? Nós hoje estamos trazendo para o Brasil mais de 20 produtos da linha da Weider, né? Que é a linha que eu mencionei do Joe Weider. Então, temos toda a linha, temos whey proteins, temos termogênicos, que são os queimadores de gordura, temos BCAA, bebidas prontas. Temos todas as linhas dos produtos mais famosos e mais desejados pelo cliente. Mas, assim, um trabalho como nutricionista também é importante para você definir qual suplemento tomar. Ah, sim. Então, por exemplo, a pessoa que é muito ociosa não tem necessidade desse tipo de coisa, né? Na verdade, a pessoa que, na verdade, é sedentária, que não pratica nenhuma atividade física, mesmo assim, ela tem alguns, algumas taxas dela podem estar alteradas, ela também, existe a necessidade dela também estar fazendo uso de suplemento. Então, ela tem que estar com os exames em dia para buscar isso. Agora, nos tempos de hoje, como você me mencionou, Almir, é quase que incabível a gente aceitar que uma pessoa não faça alguma atividade física. Exato. Então, é importante que essa consciência a gente tenha sempre, né? Da importância, né? De buscar ter uma vida mais saudável. É verdade. Eu soube que, por exemplo, até um dos cantores mais famosos aqui do Brasil, né? Que é o Roberto Carlos, também está usando complementos alimentares. É, ele fez uma declaração, o Roberto Carlos fez uma declaração, que agora ele usa o Whey Protein, né? Então, para você ver que... De jogar outro propaganda? Exato. Não, ele está fazendo uma campanha, mas, ao mesmo tempo, a gente também está acabando pegando essa onda do Roberto Carlos, mas uma celebridade que também está na terceira idade, e prova que não há contraindicações para o uso de suplemento. Nada mais é do que um alimento que você está necessitando para repor seus nutrientes. Então, aquele preconceito que a gente iniciou lá no primeiro bloco de associar suplemento com anabolizante, com esteroide, isso, na verdade, não perpetua. Não é uma informação verdadeira, né? São coisas completamente diferentes. E isso é sempre bom frisar. Quero te perguntar uma coisa que talvez não seja muito comum. As pessoas que... Elas têm um limite, por exemplo, quando as pessoas começam a praticar uma atividade física, começam a ver o crescimento do seu... O desenvolvimento da sua musculatura, do seu corpo. Isso tem um limite, não? Quer dizer, porque há, às vezes, uma busca que... Incessante. Incessante. Sim. Sim. É isso também, na verdade, toda ação gera uma reação. Existe uma pequena margem da sociedade que realmente a busca, não só da atividade física, mas como os fins estéticos, a gente está sempre querendo melhorar e melhorar e melhorar, isso é até uma característica do ser humano, né? A gente está aqui sempre buscando essa evolução. Mas, muitas vezes, pode gerar até um distúrbio. Porque se chama... Uma psicose, né? É, se chama vigorexia o nome desse distúrbio. Que a pessoa se olha no espelho e se vê mal, ou se vê magra, ou se vê gordo. No caso da gordura, se chama de anorexia. No caso da musculatura, se chama de vigorexia. A pessoa se vê vigorexia, se vê magra, e, na verdade, ela já está com muita musculatura. Mas isso é uma camada muito pequena da população, que realmente exagera nos exercícios físicos, vive uma vida muito regrada, e mesmo assim, na verdade, ela está perdendo... Ela está perdendo o seu meio social já. Ela se torna uma pessoa antissocial em busca desse corpo perfeito, que só está na cabeça dela. Na verdade, ela já atingiu há muito tempo o ideal. Então, muitas pessoas de fora também olham para essas pessoas e falam, nossa, mas isso é absurdo. E acabam gerando um preconceito. Mas isso não é padrão, isso é uma camada muito pequena da população, e também tem que ser combatido, também tem que ser tratado. As pessoas que quiserem ter contato com você, tem um e-mail que você pode passar? Pode passar o meu e-mail pessoal, que é também o e-mail da empresa. Pode falar. É isaac.angartrading.com.br Ok. Isaac, muito obrigado pela sua presença aqui. Se você quiser falar uma mensagem final para as pessoas que querem melhorar fisicamente, desenvolver. Gostaria de estar finalizando que nós todos estamos de parabéns, a sociedade está evoluindo como um todo, buscando estar mais saudável cada vez. Os jovens estão influenciando os velhos, coisa que isso é novo na humanidade. Geralmente, as tendências passam de pais para filhos, é mais uma coisa hereditária. E os jovens hoje estão influenciando os mais velhos. A terceira idade está cada vez mais saudável, está recuperando o tempo perdido das últimas décadas. E eu acho que o meu pensamento é que estamos melhorando a cada dia. Então, deixo esse parabéns para toda a sociedade, assim como as academias, os praticantes, todo mundo buscando esse trabalho e usar os suplementos e a atividade de forma cautelosa e com inteligência. Música Música